Você não tem que saber todo o caminho. Você só tem que dar o próximo passo e o caminho vai se abrindo. O que te para na vida é você querer saber todos os caminhos, todos os resultados, para depois caminhar. Coloquei aqui, seu mapa será atualizado a cada 100 metros. Mova-se, mova-se, mova-se. Esses dias, em meio a um vucu-vucu que estava acontecendo, que eu não lembro nem o que era. E eu estava nessa vibe de ficar adivinhando as coisas que o universo me mostra. Que eu falei, gente, eu virei Sherlock Holmes para decifrar as mensagens do universo. Porque eu não tinha outra escolha, eu só tinha isso. E aí, esses dias, eu estava lá no meu escritório e disse assim, universo, por que você não manda logo para mim a tampa da caixa? Porque tem aquela história que eu falo que a tampa da caixa é do quebra-cabeça, que é a visão do todo. Quando você está montando um quebra-cabeça, você já sabe o final pela foto da tampa da caixa. E, neste momento, eu falei isso. Eu falei, caraca, velho, me mostra logo a tampa da caixa. Cara, eu ouvi nitidamente falando para mim assim, não tem tampa da caixa. E eu falei, tá bom. Ou seja, eu tinha que caminhar, mesmo sem saber exatamente para onde eu estava indo. Na história de Michael Thomas, ele sabe para onde ele está indo. Ele está indo para a próxima casa. Ele já sabe que ele tem que passar por sete casas. Ele está indo para a próxima casa. E o alvo final dele é voltar para a casa, que ele chama de lar. Portanto, meu amor, há algo em você que te move. Isso é um propósito. Há algo em você que te move. Talvez você não tenha clareza disso, mas existe algo que te move. E quando você não tem clareza disso, muitas vezes o que te move é uma inquietude. É um senso de que você tem que fazer alguma coisa que você não sabe o que é. Isso é o que te move. Portanto, não há nada de errado se você escolhe criar uma vida para você. A minha próxima casa é a casa tal. O meu próximo passo, eu quero chegar em tal lugar. Não há nada de errado nisso. Você não precisa saber um propósito ou saber o teu propósito final, se é que existe um, para você se mover. Você só precisa entender uma coisa e esse tem que ser o seu propósito primordial. Alegria. Eu disse, eu não faço nada se eu não estiver sentindo alegria. Alegria é o meu propósito. Eu sumi. Vocês podem ter me visto chorando por aí várias vezes nas redes, né? Mas eu não parei. Eu estava lá. Sabe por quê? Todo o trabalho que eu faço, tudo. Porque este momento aqui e agora me traz muita alegria. Então, essa é uma das alegrias que eu sigo. Eu fui seguindo os caminhos, tipo, eu vou fazer isso aqui. Não, mas isso aqui não está me dando alegria. Então, é ali. Então, cada passo, a cada 100 metros que eu fui caminhando. Seja lá no breu que eu estava, seja quando eu saí daquele breu espiritual e caí no breu material. Entende? Eu continuei seguindo o quê? A alegria. A cada 100 metros que eu ando, que o mapa se abre novamente, aparece para mim novas coisas. Eu falo, agora é para lá. Para lá como? Para lá porque é alegria. Eu não faço uma escolha se isso não me traz alegria. E é por isso que, no meio de tanta dor, eu consegui encontrar e manter novamente a minha alegria. E o Sua Voz no Mundo é um lugar, para mim, de expressão plena. Que foi um dos caminhos que apareceu para mim no meio da coisa toda. Ali, eu transbordo vezes deusilhões. Por quê? Porque é algo que vibra no meu coração todo o trabalho que eu faço lá. E isso me traz muita alegria. Então, de fato, o teu único propósito tem que ser alegria, amados. Quantas vezes mais você vai ter que ouvir isso para você escolher isso? Quantas vezes mais? Aqui, neste livro, nessa história desse ser incrível, incrível que é Kryon, que eu tenho um amor gigantesco por esse ser. Ele está dizendo, o mapa se atualiza a cada 100 metros. Lá, que eu tenho certeza que vocês vão ler, na segunda casa, o Mike tem que usar este mapa no meio do caminho para chegar lá. E ele acha engraçado que o mapa se atualiza exatamente na hora que ele precisa fazer uma escolha decisiva. E quando ele chega para falar para o outro anjo, que está lá na outra casa, ele fala do mapa e o anjo dá risada e ele fala assim, Deus é tão atual, Deus é muito atual. Portanto, se você quer realmente enxergar os caminhos, meu amor, tu vai ter que se atualizar. Porque parado onde você está hoje, não tem como abrir o mapa. Você precisa se mover, você precisa se atualizar, você precisa fazer escolhas, você precisa soltar coisas, você precisa se mover. Porque senão, não atualiza o teu caminho. Qual é o valor de você ficar de frente de uma encruzilhada? Na dúvida. Não se atualiza. Você tem que se mover. Portanto, a partir da semana que vem, nós vamos continuar essa leitura. E eu vou trazendo aos poucos para vocês, a cada momento, a cada casa, como eu vivenciei cada casa, na minha experiência. E nesta casa, eu digo, eu vivencio ela 24%. 24% esse mapa. Eu não tenho medo de me jogar. Por mais que doa, por mais que tudo, eu tenho uma confiança plena. Porque há de você ter uma consciência aqui e agora. Kelly, você está dizendo para eu escolher só alegria. Por que que você sofre se você está escolhendo alegria? Sofre porque a dor vem da bagagem que você carrega e não escolhe soltar. Portanto, o mapa diz para você assim, vai por ali. É a alegria que você está sentindo. Você vai fazer uma escolha por alegria. Só que você caminha por ali que estava te mostrando alegria e, de repente, acontece algo que força você a soltar alguma coisa. Aí você fala assim, puta merda, eu fiz a escolha errada. Não, você não fez a escolha errada. Você está no caminho. Você escolheu pela alegria. Confia. Confia. Doeu escolher essa alegria? Solta. Pode ter certeza. É alguma coisa que você não quer soltar. A hora que você soltar, a alegria aparece. E você continua caminhando. E aí você vai fazer outra escolha. Alegria. Dá mais alguns passos. Acontece algo. O que eu tenho que soltar aqui. Em que eu estou me prendendo. O que eu estou negando. O que eu não estou escolhendo. O que eu deveria escolher agora. Eu estou amarrada em quê? Estou tentando manter o quê? Eu estou tentando manter quem? Estou tentando não magoar quem? E esse não magoar quem? É aquele momento que você diz sim para a pessoa e não para você. Sendo que você deveria fazer o contrário. Sim para você e não para o outro. Então tenha total clareza. Seguiu a energia da alegria. E doeu? Solta. Soltar dói. Mas solta. E aí você vai fazer o que vai adicionar. O que é isso?